Olá, aqui é a Marília Galdino Moriá Plantas, eu quero já agradecer a Deus a vida de todos vocês que vão estar assistindo este vídeo, aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam todos bem-vindos e abençoados por Deus. O vídeo de hoje, eu quero mostrar uma pequena compra que eu fiz, algumas folhagens, são minis begônia. E eu quero estar deixando para a meditação de vocês, na Bíblia, a palavra de Deus em Romanos 11, o versículo 36. Porque dele, por ele, são todas as coisas, a ele seja a glória eternamente. Amém. Tudo é de Deus, tudo é para ele, né? E nós sempre temos que dar a honra e a glória a ele. Que Deus abençoe vocês com esta palavra. Então, gente, eu quero aqui, né? Estou na porta da cozinha, aqui, olha, deixa eu mostrar um pouco para vocês. Eu trouxe esta floreira para estar colocando estes vasinhos, né? Com as mini begônia. Eu gosto muito desta folhagem. Esta daqui, eu já tinha já, né? Já há algum tempo. Aí, eu adquiri mais quatro vasinhos. Olha que lindo, gente! Ele veio num potinho menor, aí eu já replantei para estes vasinhos, já tem aproximadamente uns dez dias. E tá indo bem. Com todo o calor que está aqui, gente, aqui está muito quente. Mas, elas estão resistindo bem. Olha esta outra, que linda! Olha a cor das suas folhas. E olha o formato, gente! As begônias, elas se destacam muito nas suas folhas, né? São bem diferentes umas das outras. Olha, com um colorido muito bonito, com um formato muito bonito. Às vezes, a gente olha e fala, nossa, parece que são todas iguais. Mas, quando nós prestamos bastante atenção no formato das folhas, no desenho, nas cores, aí a gente vê a diferença, né, gente? Muito linda, né? Também, gente, comprei algumas suculentas, que no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês. Mas, esta, como eu coloquei aqui nessa floreirinha, né? Olha, muito linda! Eu não sei o nome, as pessoas lá onde eu comprei também, geralmente nunca sabem o nome, né? Se alguém souber, puder me deixar aí, por favor, nos comentários, né? Eu agradeço. O trevinho roxo, que eu também não tinha, olha, eu acho muito linda, né? Essa planta, bem delicada. Mas, aqui ao lado, né? Estas outras begônias, que eu já tenho aqui no meu cultivo, olha, não estão com flores, que agora não é época, né? Só a asa de anjo que continua florindo aqui. Esta begônia, as folhas parecem um veludo, gente, de tão lindo. Olha, muito bonito. Esta outra aqui ao lado, olha, com as folhas bem repicadas, folhas grandes, né? A asa de anjo aqui embaixo, como não poderia deixar, né? De estar sempre presenteando com flor. Olha, está plantado numa lata de tinta, gente. E mais, aqui ao lado, olha que linda folhagem que eu comprei. É uma folhagem que eu queria muito, né? Faz tempo que eu estou, assim, namorando esta folhagem. Mas, devido ao preço que me pediram, eu, assim, achei muito... Não quis comprar. Eu esperei, falei, não. Eu vou encontrar um preço bom e uma muda que esteja bem bonita. E esta muda, gente, olha que lindeza. Eu paguei trinta reais. Olha que linda. Olha, muito bonita, né? Às vezes, a gente quer o meu caso, né, gente? Eu falo de mim. Eu vejo uma planta e eu olho o preço. Eu falo, não, vou pesquisar, vou esperar mais um pouco. Que eu posso até encontrar com um preço mais acessível, né? E aí, dá para trazer mais planta. Dessa vez, eu até comprei uma boa quantia, assim, né? Para mim, é uma boa quantia. Aqui, o meu banco. Olha a lindeza desta maculata. Olha a begônia maculata. Gente, esta begônia já tem um ano que eu queria. Eu comprei no mês de finalzinho de novembro. É, foi finalzinho de novembro que eu fui para São Paulo. Eu paguei nesta planta, gente, um preço tão assim barato. Eu paguei quarenta reais. E são várias mudas. São cinco mudas. Olha, ela está florindo. Aqui, eu cheguei a ver até por duzentos reais. Em Botucatu. E eu falei, eu vou esperar. Olha, muito bonita, né? Porque, às vezes, a planta, assim, ela sai em alguma reportagem, alguma coisa, fica em destaque. Aí, o preço vai lá em cima. E eu espero abaixar um pouco, né? Para estar comprando. Porque quando a gente compra, assim, no auge da planta, né? Que está mostrando, a gente, às vezes, paga muito caro. E se a gente esperar um pouco, a gente paga um preço melhor, né? E eu costumo fazer isso. Aqui, ao lado, a minha orelha de velho, né? Como as pessoas chamam. Olha que linda. Que eu ganhei da minha amiga. E eu vou estar comprando mais pegônias, né? E são as plantas que eu tenho aqui na minha varanda, aqui na porta da cozinha. Eu, assim, estou gostando bastante de deixá-las aqui. E eu já quero encerrar este vídeo, agradecendo a todos vocês que vão estar assistindo. Se você gostou do vídeo, não esqueça, né, ali, de deixar o seu joinha. Você compartilhe, você comente. Eu gosto muito de receber os comentários de vocês. São comentários, assim, muito carinhosos. E eu continuo dizendo para vocês, não desista de nenhum dos seus sonhos. Porque todos os nossos sonhos, no momento certo, Deus é fiel para realizar todos os nossos sonhos. Fiquem todos com Deus.